Você, como é que você prefere aprender? Como é que você estuda? Você é visual? Você é auditivo? Você gosta de pegar na mão, fazer movimentos enquanto aprende? Você é sinestésico? O que você mais usa para aprender? Qual é o seu sistema representacional? Se você pensar, você é mais auditivo, você é mais visual na hora de aprender. Isso é muito interessante para você, professor, para você, pai, que às vezes você está tentando ensinar o seu filho. Mas às vezes você não consegue um bom resultado. Por quê? Porque você, quando aprende, você gosta de usar mais imagens. Imagens. Outras pessoas gostam de aprender através de som. Som. Ou seja, quando o indivíduo fala, você escuta. Outros têm que ter ação, têm que ter ação, têm que ter movimento. Gostam da prática. Por que que isso acontece? É verdade isso? Que as pessoas podem ter mais facilidade com um método ou outro? Sim, é verdade. Vou explicar por quê. Vai vendo. Qual é o seu sistema representacional? Mas é visual, auditivo, sinestésico? Então, por que que isso é verdadeiro? Bom, a neurociência diz que é. E o que acontece? Sabe por quê? Vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Olha só. Vê se vocês lembram o que é isso aqui. Opa. Aqui. O que é isso aqui? Eita, esse cérebro ficou um pouco diferente aí, né? Gostei muito desse cérebro, não. Gostei muito desse cérebro, não. Vou tentar fazer um cérebro um pouquinho melhor. Fazer em tempo real é isso aí, galerinha. Tem que ir, né? Ó, mais ou menos assim. Pronto. Aí, ó. Esse é o cérebro. Ah, grosso modo, um cérebro aí. Esse cérebro, esse, deixa eu pegar aqui, aqui, ó. Esse cérebro, esse aqui, ó, agora tem só metade, ó. É o hemisfério, aqui, ó. Eu fiz uma secção no encéfalo, né? E tô com a metade esquerda. Isso aqui é o cérebro esquerdo. Tá? Olha aqui, ó. Aqui, ó. Mais ou menos isso. Mas eu só fiz o cérebro. Vamos apagar isso aqui, ó. Tirar isso aqui. Olha lá, ó. Tá vendo? É só isso aqui, ó. Beleza? Tá. Agora eu vou aproximar pra quem não viu direitinho. Isso aqui. Bom, a questão, gente, é a seguinte. O cérebro, ele é dividido em compartimentos. Chamado de lobos. 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 Aí eu tenho o lobo frontal. O lobo parietal. Lobo occipital. Esses nomes têm muita relação com os ossos do crânio, tá? Pra quem não conhece, né? Aqui, ó. O lobo temporal. Aqui, ó. Deixa eu botar aqui, peraí. Isso. Vou fazer uma delimitação. Porque isso aqui estaria numa outra vista. Seria o lobo límbico. Tá? E aqui também vai ter um outro lobinho aqui, escondido. Chamado lobo da insula. Bom, o que são lobos, professor? O que são lobos mesmo? São compartimentos do cérebro. Olha aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho... Deixa eu pegar o suco central. Aqui tá o suco central. Ó. Tem um suco aqui. Ó. Um suco, tá vendo? Que divide o parietal do frontal. Tá aqui. Aí ele tem seu conjunto de sucos e giros. Aqui é o outro compartimento. Então, o que é um lobo? Lobo é um conjunto de sucos e giros de cada compartimento. Aqui, por exemplo, é o parietal. Aqui é o frontal. Aqui, ó. Olha só. O conjunto de sucos e giros do lobo temporal. Occipital. Aqui atrás, ó. Ó. Na vista medial. Tô olhando por dentro. Aqui o lobo límbico. Límbico. Lobo límbico. E escondidinho aqui na profundidade, o lobo da ínsula. Tem que cavar um buraco e achar aqui. Bom. O lobo, você sabe que é esse conjunto de sucos e giros. Mas o que que eu encontro aqui? O que que eu encontro aqui, aqui e aqui? O que forma o cérebro? Hum? Não pode esquecer. Neurônio. Neurônio. E glia. Não pode esquecer. Porque se eu recortar aqui, ó. O lobo occipital, um pedacinho dele, eu vou ver o quê? Neurônio e glia. Aqui no lobo paletal. Neurônio e glia. No lobo temporal. Neurônio e glia. No lobo frontal. Neurônio e glia. Entenderam? Não pode esquecer. Tá? Que tudo continua a ser formado por célula. E lembra que neurônio é capaz de fazer, junto com a glia, neuroplasticidade. Jamais esqueça isso. Isso é o carro-chefe do processo de ensino e aprendizagem. Não pode esquecer. Tá bom? Isso. Você pai. Você professor. Já, rapaz. O professor, então, é o cara que tem que conhecer neuroplasticidade em detalhe. O pai, sabe que pode acreditar que um filho pode ir pra frente? O professor que pode acreditar que o aluno pode ir pra frente? Sempre. Por quê? Porque o cérebro é capaz. O cérebro pode se transformar. E você, aluno, você, aluno, acredita, porque o seu cérebro é capaz de dar pra você aquilo que você precisa. Tá bom? Muito bem. Então, tudo isso aqui é formado por neurônio e glia. Além disso, o tronco e cefálico, o cerebelo, tudo é formado por neurônio e glia. Mas eu quero falar de cérebro. Tá? Que é onde, vamos dizer assim, tem a grande sede das atividades cognitivas superiores. Aprendizagem, memórias, emoções e tal. Hum? Tá. Muito bem. Bom, professor, por que você fez isso? Porque o lobo frontal, onde tem neurônio e glia, o lobo frontal, ele é responsável por algumas funções. Aham. É isso mesmo. Cada compartimento, cada lobo é responsável por um conjunto de funções. Então, vamos lá. O lobo frontal aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Vou apagar e vou botar as funções dele. O lobo frontal. Tomada de decisão. Isso mesmo, tomada de decisão. Decidi fazer alguma coisa. Tomada de decisão. avaliação de aspectos morais, mudanças de estratégia, movimento. No lado esquerdo, vamos botar assim, linguagem. Parte, aqui, ó, do lobo frontal, é aquilo que alguns autores consideram que seja a sede da consciência, do fato de ser eu no mundo. Quem sou eu no mundo? Qual é o meu papel? Essas reflexões, o pensamento, tudo isso acontece... Vou botar aqui, não tenho espaço, mas eu vou ter que botar aqui em algum lugar. reflexões, pensamento, esse pensamento analítico, tudo isso acontece no lobo frontal. Então, quer dizer que neurônio e glia, localizado nesse compartimento, é responsável por essas funções. Tem mais coisa. Tem mais coisa, tá? Lobo parietal, agora. O que esse lobo faz? Ele é responsável, principalmente, por somestesia. O que é isso, professor? Ah, o lobo frontal aqui também tem a ver com memória. Memória. Olha quanta informação tem aí. Somestesia, o que que é? Ó, soma é corpo. Estesia é sensibilidade. Então, o lobo parietal tem a ver com o processamento das informações de tato, pressão, vibração, cócegas, prurido, frio, calor, dor, tudo isso. Ah, eu tô com sensação. Ah, eu tô com frio. Ah, eu tô com calor. Esse processamento, essa sensação você tem nesse compartimento parietal. Hã? Complexo? Não. É isso que justifica que cada neurone glia, em cada compartimento, é responsável por uma coisa diferente. Sabe quantas pessoas sabem disso? São poucos. E você, agora, é uma delas. Vamos lá. Lobo occipital. O que que esse compartimento do cérebro faz? Vou até mudar a cor aqui. Vou botar aqui, ó. Esse cara, o occipital, talvez esse lobo seja o mais puro em relação às funções. Ele trabalha, basicamente, com o processamento ao... Opa, opa. Opa, processamento visual. É isso mesmo. Tudo que tem em relação com a informação visual. Então, a noção de cor, profundidade, hã? Todas essas noções relacionadas ao processo visual, o processamento da visão, acontece nesse compartimento aqui, ó. O mais posterior. Ó. Tô assim, ó. Esse é o frontal. Então, isso é, pra você lembrar, isso é anterior, isso é posterior. Não custa notar isso aí. Então, eu tô assim, ó. Tá vendo? Então, o processamento visual é bem aqui, ó. Hum? Aqui, ó. Logo temporal. Esse compartimento aqui, ó. Essa parte aqui, logo temporal. Trabalha, basicamente... Eu disse básico, porque ele faz mais coisa. Aqui, ó. Processamento. Processamento. O quê? Processamento auditivo. Auditivo. E olfativo. É só isso, professor? Não. Não. Mas, vamos botar assim, porque é muita coisa pra gente tratar num período tão curto de tempo, tá? E você tá falando, meu Deus, quanta coisa, né? Mas, olha para um professor. Olha isso aqui pra um professor. Olha aqui. Processamento visual, processamento auditivo, olfativo, somestésico. Olha o que acontece no logo frontal aqui. Olha quanta coisa, gente. Pra você, professor, começar a entender como é que é o cérebro do seu aluno. Você, pai, entender como é o cérebro do seu filho. Ou o seu próprio professor, o seu próprio pai. Tá? Aqui, o logo límbico. Esse logo faz muita coisa. Muita coisa também. Aqui, ó. Por exemplo, ó. Vou botar aqui. Vou puxar a seta. Lá de dentro. Então, ele trabalha com processamento relacionado a comportamento emocional, controle das emoções. Opa, emocional, não foi. Controle do sistema endócrino. Ou seja, dos seus o quê? Hormônios. Controle do sistema nervoso autônomo. Aquilo que vocês chamam de simpático e parasimpático. Controla a sua fome. Opa! Fome. A sua sede. O seu sono. A sua vigília. Vi... Opa. Vamos lá, tá aqui. Vigília. Vigília é estar acordado, né? Ao contrário de sono e tal. Então, olha quantas coisas neurônio e glia do logo límbico faz. E ainda tem o logo da ínsula, com processamento de informações gustativas, também relacionado a processamento emocional voltado para a função gustativa. O neurônio e glia do logo da ínsula aqui, ó. Então, cada compartimento desse cérebro, que é formado por neurônio e glia, olha só, a célula, teoricamente, neurônio e glia são células do sistema nervoso. É isso mesmo. Só que dependendo da região onde ela está, ela se especializa em coisas o quê? Diferentes. O que acontece agora é que quando você pega o nosso tópico 3 aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Bota aqui, ó. O nosso tópico 3. Olha aqui o que eu passei para vocês, ó. As diferentes 3 aqui, ó. As diferentes formas de aprender. É porque, em alguns casos... Lembra que eu falei da genética? Alguns indivíduos podem nascer com a genética um pouquinho diferente. O que quer dizer isso? Lembra que neurônio e glia são... Eles vão sendo... Se multiplicando as células-pronco do prosencéfalo para formar o cérebro. Mas algumas pessoas podem ter uma quantidade diferente de neurônio, uma quantidade diferente de glia para o lobo frontal, para o lobo parietal, para o lobo occipital, para o lobo líquido. Então, para o lobo temporal. Então, o que acontece é que isso pode ser determinante. Então, algumas pessoas podem nascer com uma vantagem no processamento visual. Que eu não tenho. Então, ele pode enxergar detalhes de cores que eu não enxergo. Que na percepção dele é normal. Mas se um dia ele fosse trabalhar com, por exemplo, artes, ele colocaria uma combinação de cores que eu seria praticamente incapaz de fazer. Porque ele nasceu com uma vantagem genética. Assim como algumas pessoas podem nascer com uma vantagem nas sensações que vêm do corpo. Por exemplo, o próprio excepção. Algumas pessoas podem sentir o movimento como ninguém. E podem virar atletas em decorrência dessa grande vantagem na sensação do movimento. Por quê? Porque se eu sinto o movimento melhor, eu posso executá-lo com mais destreza. Então, eu posso ser um atleta maravilhoso. Porque o meu cérebro relacionado à sensação do movimento ou de execução do movimento, aqui ó, movimento, ó, esse movimento do alvo frontal, também pode ser diferente. Então, eu posso nascer assim. A importância da escolha, nosso primeiro tópico. Tem relação agora com as diferentes formas de aprender. Você tá vendo por que eu precisava daquele primeiro caminho? Precisava que você trilhasse o primeiro caminho da influência, da genética e do ambiente sobre a aprendizagem? É por causa disso. Tá tudo interligado, gente. Tá? Algumas pessoas podem nascer com uma grande vantagem aqui no lobo frontal. Pode ser daquelas pessoas que gostam muito de reflexões, de gerar pensamentos, né? Ele pensa muito bem sobre os aspectos de estratégia, por exemplo, pra poder chegar a algum lugar. Então, por exemplo, o indivíduo pode ser um excelente gestor. Ele já... tem gente que fala, o cara tem todo o perfil, ele pode ter nascido pra isso. E pode mesmo. Ele pode ter nascido com uma vantagem genética. Então, os neurônios e glia dele de compartimentos do cérebro podem ser diferentes. Algumas pessoas podem nascer com um lobo temporal diferente. E, por exemplo, serem extremamente musicais. Já ouviram falar de pessoas que têm ouvido absoluto? Os caras conseguem perceber as notas musicais em detalhes. Só de quando alguém toca e fala, tá desafinado. Por que que ele faz isso? Ah, ele aprendeu com alguém? Não, ele já nasceu com essa facilidade. Olha só que interessante. Então, essa é a questão da genética. Agora, lembre que o neurônio pode se transformar. Então, apesar de ter uma vantagem genética, eu posso ensinar meus neurônios a ter maior habilidade visual. Eu posso aprender. Eu vou lá no professor e eu quero aprender a pintar. E vem um professor que é altamente visual e começa a me ensinar. Se eu treinar, treinar, treinar muito, eu posso até pintar bem. Eu posso até ficar muito bom e ser valorizado e viver disso. Mas eu não vou conseguir ser, por exemplo, um gênio. Tanto quanto uma pessoa que tem a vantagem genética e teve o ambiente que proporcionou tudo o que ele precisava. Então, genética mais ambiente é gênio. Agora, o treino faz você também ficar muito bom. É o caso de pessoas voltadas para o movimento, para o esporte. Lá no lobo frontal do movimento. As sensações que vem do corpo, lobo palietal. Tem pessoas que treinam muito basquete. Ele não sabia jogar basquete. Ele não sabia jogar direito futebol. Ele não nasceu com uma vantagem. Mas ele treinava de manhã, de tarde, à noite. De manhã, de tarde, à noite. Ele treinava tanto, 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 tanto que ele ficou bom demais. Entenderam? Isso é que é o legal. A genética não é determinante. O ambiente pode ajudar você, porque o ambiente, com grande força de estimulação, modifica, provoca tanta plasticidade que você é capaz de ficar muito, muito bom naquilo que você não tenha nascido com vantagem. Mas se você estudar muito, se você treinar muito, o aluno é o quê? Aluno é um cara que treina. Só que ele treina o aspecto cognitivo. Ele treina aquilo que ele quer aprender. Então, quanto mais ele treina, melhor ele fica. Isso é inevitável. Tá bom? Então, por isso que a gente falou. As diferentes formas de aprender. Tem pessoas que, como tem uma vantagem visual, ele prefere aprender como o pai dele é visual, como a mãe dele é visual. Tudo na casa dele era muito visual. Todo mundo estimulava muito aspectos visuais. Ele aprende mais pela visão. Mas tem lares que usam muito estímulos auditivos. Por exemplo, pais que gostam de música, colocam música o tempo inteiro. Vêm cantando. Então, essas pessoas aprendem. Essa criança pode aprender principalmente através da audição. Outros precisam aprender fazendo, pegando, se movimentando. Então, você fala, ensina alguma coisa e vai lá e dá a ele a oportunidade de praticar, de fazer. E ele aprende assim mais facilmente. Então, olha a vida do professor como pode mudar. E a vida do aluno, portanto, a vida de um pai. A vida de um aluno. Que se entender como o cérebro dele funciona na hora de aprender, o que ele mais tem vantagem, se ele usar isso a seu favor, ele potencializa o seu aprendizado. Ele potencializa a sua memorização. Portanto, ele pode turbinar o cérebro e o aprendizado dele. São detalhes. Por isso que o professor, na hora de ensinar, ele não pode ser só visual. Ele não pode ser só auditivo. Ele não pode ser só sinestético. Ele tem que dar a oportunidade para que todos dentro de sala tenham acesso à informação. Então, informação visual, auditiva, sinestésica, que aí o professor consegue alcançar todo o grupo de sala. Vida de professor não é fácil, não. Isso, professor, é difícil. Mas quando você atinge esse grau de excelência, atinge essa expertise, você consegue perceber a evolução dos alunos, a felicidade do aluno. Porque todo aluno, se ele é aluno, ele se sente muito feliz na hora que aprende. É muito legal quando você explica alguma coisa e ele faz assim, você fala, putz, atingi, consegui tocar o coraçãozinho dele. Na verdade, você tocou o cérebro dele. E você modifica a forma dele ver o mundo. Você modifica a forma dele ver a matéria, de ver você, de ver o mundo do ensino, do processo de educação. Sabe, é muito gratificante chegar nesse nível. E chegar nesse nível de excelência depende, como você está começando a entender, dessa compreensão, do que fundamenta a educação, da neurociência por trás do processo de ensino e aprendizagem. Tá legal? Então, aqui eu estou justificando que as pessoas podem, sim, ter preferências, diferentes métodos de aprendizado. Tá bom? E por último, o nosso quarto tema era o quê? Aprender a aprender. Cadê meu apagador? Aprender a aprender. Como o cérebro aprende. Agora eu vou tentar juntar tudo isso pra darmos finalmente pra nós. Tá bom? Eu sei, é uma carga grande. Mas, por outro lado, é extremamente gratificante começar a entender como o cérebro do nosso aluno aprende, como o cérebro do nosso filho aprende. E como o nosso cérebro, como o aluno aprende. Porque quem aqui não é aluno? Quem não está aprendendo na vida? Quem não está aprendendo com a própria vida ou na vida alguma coisa nova? Um curso, né? Um curso, uma graduação, uma pós-graduação. Mesmo um aluno, uma criança que está tentando aprender, né? Imagine se você começar a tratar ela com todos esses cuidados da neurociência. Tende a atender a expectativa e a expertise muito mais cedo. Tá vendo?